Bom gente, aqui eu estou no AeroFly, no F15, estou com as minhas mãos aqui, vou pegar a outra aqui, então o que acontece, eu estou aqui com as minhas mãos aqui, estou no F15, está ok? E a gente está no aeroporto de Los Angeles, no AX, e eu vou decorar e a gente vai fazer uma viagem até São Francisco. Eu vou comentando com vocês, então vamos largar aqui, esse é o F15, Agora vamos lá de fora, e agora vamos colocar aqui no fio, já temos o F15, Vamos lá de fora aqui, e agora vamos levantar para o fio, pronto. E agora vamos brincar aqui no avião, vamos pilotar aqui, aqui à esquerda eu estou vendo já o centro de Los Angeles, saindo o relax, a gente está indo aqui, passando perto do centro de Los Angeles, vou mexer minha cabeça mais devagar. Eu sento na gravação, não é como quando a gente está com o capacete. Aqui é o centro de Los Angeles, saindo, para passar perto do Hollywood, Universal City, aqui é a Hollywood, o Drift está aqui embaixo, observadora Drift, baixo de Hollywood, Beverly Hills, centro e sítio, uma vez em Los Angeles eu peguei um tempo aqui em centro e sítio. A gente vai aqui Santa Mônica, eu vou virar aqui para Maricu. Vou pegar aqui Maricu. Maricu. Aqui a gente já vai fazer um ponto aqui, para Maricu, está vendo? mas quanto assim a gente vai guardar de volta com os mesmos nossos, mas, as pessoas A velocidade do bicho está brincadeira, não é? Bom, vou subindo aqui, essa região aqui da Califórnia é a estrada que a gente chama de California One, ela vai de São Francisco para o litoral, de Los Angeles até São Francisco, é uma estrada muito bonita, eu recomendo para o pessoal, de quem tiver a chance de visitar a estrada lá no fundo. Antes eu vou mostrar aqui dentro como é que é para vocês. Aventura, essa cidade de Ventura, ela dá um nome para a rota cintura e a rota cintura, que é a Ventura Highway, então tem vários nomes para isso, é legal. É aquela música da R.M. Albert, ela dá um acento muito bonita. Eu subi-la aqui pelo litoral da Califórnia, nessa Califórnia One, a gente passa aqui por uma região, que eu acho que a terra, essa água desse lugar aqui é sempre gelada, né? O mar é gelada, então é muito legal para me enrugar. Então, dá para ver a sujeira, né? O cockpit de vidro, né? Isso aqui são os espelhos, quando bate, né? São os espelhos, difícil pegar minha mão aqui que eu mostro para vocês. Esse aqui é um espelho, aqui ó, entendeu? São os espelhos, né? Então, para você olhar para trás, né? Esse cara aqui, ele mostra o esporte artificial, né? E aqui tem os vários nomes. E eu posso pegar o manche aqui e pegar esse manche aqui e fazer... e fazer pilotar. Como é que diz esse manche aqui? A gente pega esse manche aqui e fica bom, entendeu? Então, você consegue pilotar o cara sem usar joysticks, só pegando o manche mesmo na mão. Aí, quando eu estou com a mão aqui no alto, é no ar, né? Estou com a mão aqui, e eu estou colocando o avião com o manche. Eu posso largar e pilotar com o manche de verdade. Vou colocar. Então, quando eu estou com a mão aqui, o visual fica melhor. É dos... É assim. Vocês conseguem ver o detalhe do avião. Então, vamos ver o que vai aparecer aqui. É a base aérea de Vandenberg, né? Essa base aérea de Vandenberg, é uma base aérea americana, perto da cidade de Montauk. E ela... Ela é uma base alternativa ao Capacana Verão, que é, né? Eles lançam um satélite, o que foi um satélite, uma metade, né? Um Lompoc, né? Um Lompoc, né? Então, vamos passar em cima da base de lançamento. Essa Lompoc, ela lembra muito aquela... Aquele... Aquela... Deixa eu ver... Deixa eu ver... É uma cidadezinha que lembra muito... Aquela cidade do Dini, Eugênio. Vou forçar aérea americana, né? Toda essa região esquerda que vocês estão vendo, ela é a base aérea americana em Vandenberg. E aqui na frente, eu vou passar perto... É a base de lançamento de foguetes, né? Vocês vão ver as barras, as lançamentos de foguetes vão passar bem em cima. Não vai dar pra ver. Essa estrada aqui do lado é muito legal, você vai até a beira da praia, mas de lá já é proibido na frente. Aqui, ó... Todas essas bases que vocês estão vendo aqui tem lançamento de foguetes, tá? Lançamento de sabete, tudo aqui. E aqui essa estrada vai ter aqui, você consegue vir até aqui sem problema. E aí daqui... Aqui é a base aérea de Vandenberg, né? É o aeroporto, né? Da base aérea. E aí agora a gente vai na direção de... De Câmbria, que é onde tem o castelo Hearst, né? O Hearst é um... Foi o... Um americano, né? Que... O pai dele foi... Surgiu naqueles 49ers. O que eles chamam de 49ers? 49ers é o seguinte... Em 1849 descobriram a... Descobriram ouro na Califórnia. E... O que acontece? O pai do... O... O pai dele, do Hearst Ele foi um... Um cara famoso lá, que ele fez dinheiro justamente na época do ouro, não descobrindo ouro, né? Ele fez dinheiro... vendendo as coisas, como acontece sempre na época. Ele faz o dinheiro, não é o cara que acha o ouro, mas é o cara que tem o negócio ali do lado. E ele montou um império jornalístico, o Fidel Erdogan, ampliou esse império, aqui é o Pismo Beach, então ele ampliou esse império jornalístico e o que aconteceu? Esse cara era muito rico, e ele, assim, ele no fundo, eu acho que ele queria ser europeu, ele fez uma viagem para a Europa com a mãe, quando era criança, e aí, em função disso, ele ficou apaixonado, e ele era muito rico, ele pegou uma região, que é essa região de San Simeon, que a gente vai passar daqui a pouco, deixa eu ver aqui o afternoon, a gente vai passar essa região de San Simeon daqui a pouco, e é onde ele fez um castelo, e esse castelo que você consegue visitar hoje, a família até do Loura, para o governo, que é muito caro manter, então, esse castelo é o São Luís, o Bispo, não tem uma universidade, a Universidade de California, é uma cidade que eu vi, que fica no meio, que eu ia botar tanto, mas você vai aqui para o Loura, o Loura do Loura do Loura do Loura, então, ainda assim, as regiões, aqui de praia, e a gente vai chegar em Canberra, daqui a pouco, que é justamente essa cidadezinha que está perto de San Simeon, e o castelo que fica no alto, assim, o Loura, ele, o cara, trouxe de tudo, ele trouxe um pedaço de uma igreja, ele trouxe estátua do Egito, e vários fios de rodinhos, eram passados aí, tem até uma história legal, aqui, o povo daí, o nome já distorceu, o povo daí, então, inclusive, ele convidava os artistas, tipo, o Charles Chá, como que ele parece, ele pegou a reunião dele, e, essa aqui é a cara, foi voando, eu vou deixar o link para vocês, e aí, o que acontece é o seguinte, a gente tem até um zoológico, é uma região que você consegue visitar lá, é muito interessante, essa região aqui, já é bem mais selvagem, muito pouco habitada, não tem muita coisa, então, essa cidade de Kébrea, que é uma cidade muito pequena, a gente consegue, ver na sequência, a San Simeon, deixa eu me localizar aqui, aqui no avião, o meu avião é de glória, Kébrea, vai ter San Simeon, eu vou passar do lado do Castelo, aqui, e fica aqui, San Simeon é ali, bem aqui na frente, então, o Castelo fica aqui, é direito, vou passar aqui, os hotéis, muita gente fica aqui, San Simeon, e o Castelo fica aqui, passa bem em cima, aqui é a entrada, entendeu, o Castelo fica em cima, é, então, o Castelo fica aqui, o Castelo fica aqui, então, aqui, a gente, depois de San Simeon subir, aí, você já entra em uma parte de parque, então, aqui, é uma parte que eu chamo, é a região do Rio Sur, do Rio Sur, então, aqui, a Califórnia, tem uma estrada muito bonita, foi construída um pouco depois, lá na época da Grande Depressão, e a estrada tem muitas pontes, aí, de noção de Rio, e tem mais, um lugar bonito, uma cachoeira, ali, ela cai dentro da do mar, é uma região muito bonita, a estrada fica mirando o oceano, como vocês estão vendo, do Rio Sur, e, na sequência, eu chego, eu vou passar por parte estadual do Rio Sur, a gente sabe que chegou no parque mesmo, quando a estrada, ela sai no litoral e sobe, então, essa estrada está vindo ali, com as pontes, ela ainda está no litoral, tem um momento, que ela vai subir, ela não vai passar pelo litoral, como está crescendo, um pouco mais à frente aqui, e aí, a estrada vai subir, a gente vai para o Rio Sur, que é o parque estadual, muito bonito, e logo depois do Rio Sur, a gente vai bater em Carmel, a gente vai bater a estrada, que formou, muito bonito esse lugar, a gente vai bater em Carmel, Carmel, fica na produção de Monte Rei, é uma região muito interessante, rica, tem muitos hotéis em Carmel, a Carmel, a ficar, ela não é assim, a ruizinha, a ponte carna, a ficar, e ali você tem umas, duas pistas, pistas de, aqui é o, como eu falei, na estrada, sai, lá, na madeira, não é estrada, não é carmelo, porque a gente chegou no Rio Sur, então, a estrada vai por dentro, né, ao invés de ver, por dentro, aí depois ela vai chegar aqui em Carmel, né, e vai chegar em Carmel, e vai chegar em Monte Rei, né, então, a ruíto, Monte Rei, é, isso daquele aquário, Monte Rei, né, do lado fica uma cidade, seria chamada Salinas, essa região aqui, ela é famosa, então, um escritório americano, bem conhecido, chamado Einstein, ele escreveu as ruas da vida, essas coisas assim, que é, ele é bom, tá, é muito leal, tá, deixa eu, entrar aqui, porque, esse bom começa a me perder, porque eu vou falar aqui fora, meio bom, tá, então, vou chegar aqui, aqui onde eu estou passando ali, a direita, Carmel vai descer, tá certo, e aquela praia azul, eu vou ver Carmel, e aqui eu vou passar por Monte Rei, né, Pacífico Novo, aqui é o que está escrito Pacífico Novo, na realidade, aqui são os campos, aqui tem o Serentim Maravilha, ali pra tal, aqui ficou o aquário, né, o aquário Monte Rei, aqui, perto do Pacífico Novo, é o que eu estou olhando ali, e ali eu quero, eu estou dizendo que o Salinas, fica mais pra trás aqui, a força pausa, é ali pra trás, aquele vale ali, a Salinas, conta a história, né, que é a história lá da Grande Depressão, a história do, do, é, quando o homem lá, do Don Steinbeck, que é Vinhas da Irã, né, então, vale a pena vocês verem o filme e tal, uma história muito clássica, a literatura dele, né, a gente vai passar agora, por uma cidade chamada Santa Cruz, e uma universidade lá muito legal, né, a Universidade Califórnia Santa Cruz, fica mais pra frente ali, deixa eu dar uma becarra lá dentro, eu vou dar um pouco da hostalha aqui, ali, Santa Cruz, vamos pra fora aqui do avião, né, aqui Santa Cruz, já é nas mediações de São Francisco, você vê que foi rápido o povo, né, 700 quilômetros, esse aqui ali à direita, que vocês estão vendo, é um vale, que leva até São José, né, e, ou, vale do Silício, Scots Valley, essa cidade aqui, aqui é mais antiga, é a cidade onde ficava o Borland, fez o Corpo Pascal, aqui é a Universidade, aqui é a Santa Cruz, né, aqui nessa região aqui, à direita aqui de Santa Cruz, existem alguns lugares muito bonitos pra visitar, esse litoral aqui é incrivelmente bonito, assim, bem, bem alto, né, assim, vocês conseguem ver ali que ele tem uma altura, né, o mar, e as ondas em alguns momentos, elas são muito altas, tipo assim, 5, 10 metros de altura, né, também por conta disso, a gente vai chegar perto, num lugar chamado Alphur Bay, só que do outro lado, tá vendo, tá, se você, ali do outro lado, já é o Vale do Silício, aqui a gente vai chegar perto de Alphur Bay, e aonde é Alphur Bay, que no momento, porque parece um formato de temperatura, fica a praia de Mavericks, pra quem gosta de surf, é uma praia que tem ondas muito altas, em algumas vezes, principalmente no Alphur Bay, no céu urbano, e isso aí é uma conjunção de tempestades que acontece no Pacífico, com uma formação submarina aqui, né, a gente vai chegar em Alphur Bay, e depois a gente vai passar pro Pacífico, né, então toda essa região aqui, é uma região muito bonita de visitar, então vamos passeando aqui, aqui no Alphur Bay, e a gente vai chegar aqui por trás, ou vamos chegar em São Francisco, por fora, na soma, a gente vai chegar pro São Francisco, pelo lado do oceano, né, então a gente vai chegando aqui, então, aqui é Califórnia, o ano, vamos indo, vamos embaixo, a gente vê melhor, cara, com o óculos, esse negócio aqui é um suor, realmente foi espetacular, assim, é como se estivesse com o avião, só que eu não tô nem dentro, então a gente tá indo lá, tá chegando perto de São Francisco, eu vou chegar em São Francisco pelo lado de fora, a gente vai passar por uma cidadezinha chamada Pacífica, que já tá chegando lá, né, e a gente vai pelo lado de fora, vamos pegar a Golden Gate, vamos pegar a Golden Gate, mostrar pra vocês mais ou menos ali, Alcatraz, né, a região do presídio ali, que fica no litoral ali de São Francisco, aí a gente vai ver a cidade, o centro da cidade, e na sequência, ó, estamos chegando em Rafa, muito bem, tá vendo? E na sequência a gente vai, vai aterrissar no aeroporto de São Francisco, vamos tentar, né, aterrissar com caça nunca é fácil, então estamos chegando em Rafa, no meio que você pode ver que ele é aqui no formato, essa baía, no formato meia-lua, né, aqui na ponta fica Mavericks, que é onde você tem as zonas, né, então pra quem quiser um dia visitar, o almoço de surf, é um lugar bonito de visitar, né, aqui é a esquina, a gente está vendo a visão, a maioria dos detalhes, aqui, passando aqui em Rafa, não tem até o aeroporto aqui, ali fica Mavericks, né, tem até um filme, com um garoto, né, que conta a história da dele, nada, e tal, é exatamente esse lugar aqui, aí a gente, a gente vai, subindo a estrada aqui, já está nas linhas de São Francisco, com um passagem Pacífica, que já é basicamente São Francisco, já é, é com o seu subúrbio, né, e ali, DELICIT, né, então a gente já chegou em São Francisco, vocês estão vendo aqui, já é penínsito de São Francisco, por exemplo, aqui à direita, você vê toda a leuval do silício, que ela rejeitou, deixa eu segurar a leuval, deixa eu ficar olhando para o outro lado, é o local, é, botar ali dentro, botar ali fora, beleza, é, então essa região aqui, ó, é a península de São Francisco, ali é a outra, ela fica do outro lado, então a gente está na península de São Francisco aqui, eu já estou chegando na cidade, aquela mancha que vocês estão vendo lá, aquilo que vocês estão vendo ali à direita, onde está escrito São Francisco, um pouco à esquerda, tem uma torre vermelha, a mão daquela ali é tudo fixa, a vista ali é muito bonita, vale a pena, e descendo aquilo ali, lá na Castro Street, que é a rua dos, onde teve, onde tem muitos homossexuais e tal, que é a galera das bandeiras corriguas, aqui mais para a direita, ficam os bairros ricos, isso aqui é o Golden Gate Park, esse parque aqui, tem várias coisas, inclusive tem um exploratório ali e tal, aqui a gente vê do outro lado, é o salito, e tal, tem um justiçamento de coisas aqui, aí aqui a gente vai passar pela Golden Gate, passar aqui pela Golden Gate, aqui a Golden Gate, e ali na frente vocês já vão poder ver aqui a Golden Gate, ali na frente vocês já podem ver a ilha de Alta Maris, essa ilha aqui nós vamos ver, ali é a cidade, aqui é Terezinha, essa ilha já chama Terezinha, aqui é a ilha de Alcatraz, onde é o presídio de Alcatraz, o Capão ficou preto, bom, aqui à direita, isso aqui que vocês estão vendo aqui, é o Day Bridge, aquela ponte que no último grande terra, ela caiu um andar em cima do outro, no meu jeito, até o centro de São Francisco, e agora eu vou começar a me preparar para aterrissar no aeroporto aqui, o aeroporto de São Francisco, o International fica aqui na frente, deixa eu me localizar aqui, já está lá, porque eu estou vendo aqui as marcações da pista, vou baixar o trem de pouso, vamos olhar de fora aqui para vocês verem, e agora eu vou tentar aterrissar aqui, deixa eu alinhar com a pista, Então, estou alinhando com a pista aqui, isso aqui é o aeroporto internacional de São Francisco, 1500 pés, 1400, 1300, 1200, vamos tentar alinhar aqui, estão tentando descer aqui no cara, olha aqui, Pronto, desceu, então era isso que eu queria mostrar para vocês aqui hoje do E-A-Val, beleza?